Minha alma está sorrindo, a tristeza vai sumindo, porque hoje eu voltei. Pra junto de quem eu amo, eu um dia por vaidade, aqui mesmo eu deixei. Andei o Brasil inteiro, querendo muito dinheiro, porém eu não consegui. E hoje volto sem nada, pra minha velha morada, lugar onde eu nasci. Quando eu era criança, tão cheio de esperança, com meus pais aqui vivi. Mas quando fiquei mocinho, eu quis seguir meu caminho, e deixei eles aqui. Foi nesta mesma casinha, que eu deixei mamãezinha, chorando e cantando por mim. Dizendo, filho querido, escute o meu pedido, não vai embora daqui. Enquanto mamãe chorava, em seu rosto eu olhava, vendo seus prantos caírem. Mesmo assim eu não liguei, e mamãe ali deixei, e meu caminho segui. Hoje eu estou voltando, e quem eu deixei chorando, agora vejo sorrir. Porque mãe é sempre mãe, e quer ver os seus filhinhos, sempre juntinho de ti.